A CIDADE NO BRASIL 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 LUNCHE 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 É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Escola 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 CIDADE NO BRASIL E O MU LÁ O MU 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 VELHO MCDONALD TINHA UMA FAZENDA IA IA IO VELHO MCDONALD TINHA UMA FAZENDA IA IA IO E NA SUA FAZENDA TEM UM GATO IA IA IO COM MEAU MEAU COM MEAU COM MEAU 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 CANSE MCDONALD TINHA UMA FAZENDA IA IA IO MEAU COM MAKEDONALD TINHA UMA FAZENDA IA IA IO CAVALO CHO IDEO O primero ON Um pé aqui, um pé ali, um pé pra lá, pra cá, em todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô Olhem, é um pato! Nós estamos conversando! Velho McDonald tem uma fazenda, ia ia iô E em sua fazenda tem um pato, ia ia iô Com um qua qua aqui e um qua qua lá Qua aqui, qua pra lá, qua pra todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô Ah, ele é um cão doce! Velho McDonald tem uma fazenda, ia ia iô E em sua fazenda tem um cachorro, ia ia iô Com um qua qua aqui e um qua qua lá Qua pra lá, um qua pra cá, um qua pra todo lugar Velho McDonald tem uma fazenda, ia ia iô Que legal! Velho McDonald tem uma fazenda, ia iô E em sua fazenda ele tem uma galinha, ia iô Com um pó, pó pra cá e um pó, pó pra lá Pó pra cá, pó pra lá, pó pra todo lugar Velho meteoro não tem uma fazenda Ia, ia, ia Vou sentar perto da janela? Não, esse é o meu assento preferido Por que não dividem um assento? Cada um fica só um pouco Ok, tá, é uma boa ideia As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, as rodas do ônibus giram, giram Pela cidade, é A buzina do ônibus faz pipi Pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Pipi, 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 pipi Os limpadores do ônibus fazem swish, 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 swish Os limpadores do ônibus fazem swish, swish Pela cidade Swish! Os bebês no ônibus tomam cuidado Tomam cuidado Tomam cuidado Os bebês no ônibus tomam cuidado Pela cidade As crianças no ônibus sobram bolha Sobram bolha Sobram bolha As crianças no ônibus sobram bolha Pela cidade Papi, papi Divertido Motorista no ônibus diz O motorista do ônibus Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Giram, giram, giram Todos se reúnam Ok Eu tenho um jogo divertido, é o jogo dos formatos Ah, eu tô pronto Eu quero brincar Quero brincar Formatos existem Tem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Ah, Natália? Tem três lados e três cantinhos Esse é o jogo dos formatos Ok Ah, é esse aqui Não exatamente, Charlie É um triângulo? Sim, bom trabalho! É um triângulo? Tipo esse Esse é um triângulo também? Muito bem Formatos existem em vários tamanhos Formatos existem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Carol? São quatro lados iguais e quatro cantinhos Esse é o jogo dos formatos Esse é o jogo dos formatos Vamos jogar? É isso? Charlie, você tá doido? Eu acho que é um quadrado É um quadrado? Muito bem Eba! Tipo esse? E esse? Formatos existem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Certrude! Não tem nenhum lado e nenhum cantinho Esse é o jogo dos formatos Ah, é o círculo! Tipo esse aqui Oh, eu vejo que alguém deu uma grande mordida desse, hum, círculo Olha, os meus botões também são círculos E meu umbigo também Existem muitos formatos Com diversos nomes Exágonos e pentágonos Retângulo e octógonos Só pra acertar alguns Tem mais do que alguns Sabia que formatos com três ou mais lados também são chamados de polígonos? Uau! Formatos existem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Dorothy? Tem cinco ladinhos Quatro cantinhos Esse é o jogo dos formatos Esse é o jogo dos formatos Eu sei! Eu sei! É uma estrela! Uma estrela brilhante! O tipo que brilha, brilha! Alguém disse brilha, brilha? Deixa eu pensar! Ah, não! Charlie! Formatos existem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Talila? Tem um formato arredondado e uma ponta pontuda Esse é o jogo dos formatos É sim! Ah, ah, é um coração? É sim, Charlie! Ah, o coração significa eu te amo! Ha, ha! Eu amo você também! Eu amo você! Só precisamos de amor Formatos existem em vários tamanhos Qual é o nome desse formato? Fernando? Ah, tivinha, é divertido jogar Esse é o jogo dos formatos Ha, ha, ha! O jogo dos formatos Ha, ha, ha! É um peitão, quer dizer, um coração Ha, ha, ha! Só você, Charlie! Charlie! Ha, ha! Ha, ha! Eu amo sorvete demais! Eu também! Eu sei! Vamos fazer um concurso e ver quem pode fazer o melhor sorvete! Sim, sim, sim! Eu grito, você grita! Todos gritamos pro sorvete! Vou fazer de chocolate? E eu de hortelã! Vem, galera, é um concurso! Aqui está uma dica! Eu aposto que eu ganharei! Ha, ha, ha! Ó, ó, eu posso ganhar também! Ah, é? Não, se eu estiver jogando! É gelado e doce! Gostoso! Me faz tão feliz! Vou usar as frutinhas aqui de casa E vai ficar gostoso! Ó, eu também quero um pouco de sorvete! Eu grito, você grita! Todos gritamos pro sorvete! Vou fazer de chocolate? E eu de hortelã! Vem, ganhará o concurso! Aqui está uma dica! Agora me vejam fazendo a minha obra-prima! Amassando chocolate e agora vou quebrar algumas nozes! Vou fazer o melhor sorvete! Ups, sou desastrado! É assim que se faz! Ok, primeiro eu coloco pimenta! Depois alguns docinhos! Vou misturar com creme! Ups, tá derretendo! Eu grito, você grita! Todos gritamos pro sorvete! Vou fazer de chocolate? E eu de hortelã! Vem, ganhará o concurso! Aqui está uma dica! Olha, Toby, alguns termes, moscas e insetos pra você! Para o seu sorvete! Veja uma invenção! Termes com moscas e doce! Eu chamo de arco-íris do Toby! Ei, Toby, olha pro céu! Estou inventando o sabor! Vanilho e caramelo crocante! Legal! Um pouco de amendoim! Podem comer, é hora do lanche! Eu vou comer mesmo! Hum, muito bom! Eu grito, você grita! Todos gritamos pro sorvete! Vou fazer de chocolate? E eu de hortelã! Vem, ganhará o concurso! Aqui está uma dica! Quantos sabores você sabe de cor? Ah, um bilhão e seis! Então, o último furo! Duas bolas, por favor! Sorvete é uma delícia! E vocês são criativos! Vamos agora comer! Eu grito, você grita! Todos gritamos pro sorvete! Vou fazer de chocolate e eu de hortelã! E o vencedor deste concurso é você! E você! E você! E você! E você também! Agora vamos limpar essa bagunça! Sorvete é muito gostoso! Sorvete é muito gostoso! E aí